As franquias funcionam de uma maneira muito simples. Um franqueado compra o direito de utilizar uma determinada marca por um certo período e replicar um modelo de negócio já existente. Já o franqueador fornece todo o conhecimento e suporte para que o modelo seja bem replicado, respeitando características fundamentais como a padronização e a qualidade. Para ter o direito de explorar essa marca em um determinado território, o franqueado paga uma taxa inicial única chamada de taxa de franquia. Pelo know-how adquirido nessa franquia, o franqueado paga uma taxa mensal, que geralmente é uma porcentagem do faturamento de sua unidade ou uma porcentagem sobre as compras de insumos de sua unidade. Essa taxa mensal é chamada de royals. Normalmente, os contratos de franquia são de 5 anos e podem ser renovados sem nenhum problema caso o franqueado esteja cumprindo com as suas obrigações. Ao final desse período, cobra-se uma taxa de renovação, que costuma ser o mesmo valor da taxa de franquia paga no início da relação. Cabe ao dono da marca investir constantemente em novos produtos, novas ferramentas de gestão, novos sistemas e também na divulgação institucional da marca. Já o franqueado, cabe aderir aos processos recomendados pelo dono da marca e investir na divulgação local de seu negócio. Obrigado. 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 Obrigado.